Antes do draft, vamos voltar pra aquela notícia aí, a gente já deu um geral do jogo de hoje, mas rapidinho, antes do draft, vamos botar a notícia aí do coach que nos deixou hoje, né? A gente tá falando do cheiro, o Minerva falando que curtiu muito o cheiro e tal, mas hoje, obviamente, Minerva, vou deixar pra você dar a notícia. É, fi. Olha aí, ó, Twitter arroba Ilha das Lendas, tá? Star2, coach da Los Grandes, postou uma foto no aeroporto, tchau, tchau. Vejo vocês novamente. Será que o treinador volta para o Brasil? Será que vai trazer o trick finalmente? Aguardamos cenas dos próximos capítulos. E aí? Será que volta? Vai, vai. Ó os caras falando do torcedor da Los Grandes, vai, vai. Vai de bora, Carliça. O pior que não, eu gostava tanto dele, mano. Eu acho que o Axtradancho é um cara muito pica, tá ligado? Não sei se vai caber no Brasil, né? Eu acho que a metodologia dele ficou um pouco a desejar aí pra estar dentro do Brasil, né? Mas... Mas sabe o que eu acho, Baiano, dele? Mano, o que eu ouvi, assim, informações que eu não tenho, né? É que o trabalho dele como treinador, ensinando, é bom. Ele é bom. Pra mim, o problema dele foi que ele menosprezou muito a gente como região. Ele achou que literalmente qualquer movimentação que ele fizesse dentro do time e ia acabar dando certo. Entendeu? Só que eu acho que ele poderia ter sido mais carinhoso, minucioso. Não sei exatamente como falar. A nossa região é, Caquita? É. A gente é bronzio? É. Mas não é bem assim que se ganha título, tá ligado? Não, mas é... É calteloso. Entender também que no time dele também são, né? Jogadores brasileiros. E os coreanos, Zezinha, também parecem que são brasileiros. Coreanos não. Curianos. Curiano. Gente, tá me ouvindo agora? Aê, coisa linda. Perfeito, na verdade. Deu bug aqui no mic. Coreano não, que a gente tava falando de Los Grandes. Falando de Los Grandes, o gato já deu a letra, rapaz. É curiano que ele quer que chame, mano. E assim, vou deixar a minha opinião, tá? Eu acho que não volta, tá? Apesar de ter curtido, eu acho que ele tinha uma metodologia ali que fazia algum sentido, mas faltou se adequar ao Brasil. Pra mim, se voltar, vai ser o quê? Eu acho que ele não vai ter oportunidade lá fora também, né? O pessoal vai olhar, mano, o cara ficou em oitavo, no CBLOL. Os caras vão bater o olho. Tem, tem, tem. Será que tem algum louco que vai contratar ele agora? Tem, porque a gente chamou o sexto lugar da Liga do Japão. Quem é esse que doiu? Tem mais. Oxi. O baiano-coreano, ele falou a mesma coisa sobre o trick. Depois de ficar quatro anos no exército, selou o mestre, ele consegue emprego? Não, o baiano-coreano falando. E conseguiu. E consegue. Você consegue, você é bobo, né? Será que lá na LLA, na Liga dos Boludos lá, rapaz, dos mexicanos, tem um Elgato lá, bobo igual Elgato, pra pagar milhões de dólares pra um cara desse? Tem. Mano, sabe o que é o mais parra e a baiano? Lembra quando o Elgato dava entrevista, puto, porque o Lava tava com a nota 79. Ele me xingando no Twitter, Minerva não sabe de nada. É o trick, ele tá vindo aí, ele vai jantar geral. imagina quando ele viu quando a gente deu a nota do Stardust de 51 em referência à pinga. Mano, eu tenho certeza que o Elgato, ele pegou assim, ele pegou o contrato dos caras, tá ligado? Dos coreanos que ele tinha na mão. Eu acho que ele olhava pra nota das cartinhas, ele é das lendas. Olhava pro contrato. Olhava pra nota das cartinhas, olhava pro contrato. Ele falava, meu irmão, isso aqui não tá certo não, tá ligado? Esses coreanos querem me fuder. E realmente no final, parece os coreanos, é, os coreanos no final aí. O Lava já falaram que, e aí, tipo, fora o Stardust tá indo embora, teve mais alguma movimentação da Luz Grande já? Ou não? Ainda não, né? Nenhum humor de nada? O Lava já foi embora também, não? Pelo que o Ranger comentou depois do crime, contrato do Netuno é longo, hein? Então a base do time vai ser em volta do Netuno, e ele que vai ter que puxar a responsabilidade e montar uma line-up boa, tá ligado? ano que vem.